E de volta aqui ao estúdio, Dori Bucur tirando dúvidas hoje sobre direitos de consumidores e de fornecedores pelo nosso WhatsApp 981352908 com o DDD12. O Dori, o Cláudio de Jaboatão, Pernambuco, quer saber sobre troca de roupas, mas sobre roupas íntimas. Ele fala que você não pode experimentar na loja, mas se você comprar e não der certo, não servir, não pode trocar também. O que o código fala sobre isso? Cláudio. Cláudio. Questão de roupa íntima, é óbvio que a pessoa não pode experimentar porque outra pessoa jamais vai utilizar uma roupa já experimentada, uma roupa íntima. Então, por questões de higiene, segurança das pessoas consumidoras, não se deve experimentar. Agora, o que a pessoa tem que fazer é saber exatamente o número dele. Claro que ele vai poder trocar se existir defeito. Agora, se foi questão de gosto, tamanho, modelo, cor, aí fica a critério da loja se é aceito ou não. Às vezes a embalagem não está nem violada, então a pessoa levou, não, já tem essa cor, traz de volta. Aí depende da loja, mas a prática é não permitida. Por questões de higiene. Por questões de higiene. O Diego, de Chique Chique, na Bahia, quer saber se ele comprar um produto pela internet que venha com defeito. Ele pode ficar com esse produto defeituoso e receber um novo... Como é o nome do menino, hein? Diego. De Chique Chique? De Chique Chique, na Bahia. Seu Diego de Chique Chique, se porventura vier com defeito o produto que o senhor comprou, o senhor tem direito a receber um outro inteiramente bom, em perfeitas condições, novo. Mas o senhor deve devolver, porque senão é uma vantagem indevida do consumidor. Quer dizer, recebeu, não funciona, devolve e ele tem, obviamente, né, o senhor de Chique Chique tem o direito de receber um outro funcionando. Isso é o artigo 18. Tem que mandar o estragado. Tem. A Carla, de Salvador, na Bahia. Se uma operadora de TV a cabo não cumpre com os valores que foram acordados no contrato, eu posso cancelar o serviço sem ter que pagar a multa pela quebra da fidelidade? Exatamente. Quem falou isso? Carla. Ó, Carla, parabéns. Você colocou a pergunta e ainda escreveu exatamente como diz a lei. O artigo é 35. Prometeram, não cumpriram, você tem as opções. Ou exige que cumpram, ou eu quero meu dinheiro de volta e não tem que pagar a multa, porque o descumprimento é da empresa. E ainda esse artigo ainda dá. Se porventura existir, direitos a chamadas separações de danos morais ou materiais. Às vezes a pessoa trabalha com essa questão, não conseguiu por causa da promessa, deixou de entregar, deixou de apresentar, teve prejuízo. Pode recorrer no juizado. A Raquel, não, não é a Raquel, é o Sérgio. Errei feio aqui. O Sérgio, está certo pegar um empréstimo de R$ 2.700, no final do contrato ter feito o pagamento de R$ 6.000? Sérgio, não seria correto, isso é abusivo, os juros são extorsivos, mas se no início eles devem demonstrar para você, tem um documento chamado custo efetivo total, tudo que vem cair dentro do valor original até o valor total final, taxas, tarifas, encargos, multas, eles iriam mostrar para você, olha, esse valor aqui no início vai custar tudo isso aqui no final. Era capaz até de você se surpreender e nem pegar. Isso é informação obrigatória, teriam que ter feito isso, se não fizeram, mas a questão do juro é liberado, você pode reclamar de falta de informação, mas do valor que deu no final, no Brasil, infelizmente, é o campeão mundial, não existe no planeta lugar que cobre mais juros do que aqui.